Lá vai uma xalana, bem longe se vai Navegando o remanso do rio Paraguai A xalana sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas vai levando meu amor A xalana sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas vai levando meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despediu A xalana vai sumindo na curva do rio E se ela vai magoada, eu pensei que tem razão Fui ingrato e feri o seu pobre coração E assim ela se foi, nem de mim se despediu A xalana vai sumindo na curva do rio E se ela vai magoada, eu pensei que tem razão Fui ingrato e feri o seu pobre coração 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 Obrigado.